Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio da Academia do GD, galera. Está aberto para você vir treinar. Naturalmente, você vai ficar bombado aqui, ó, nossa primeira clientela já querendo fechar negócio aqui na Academia. Classe baixa. Seja muito bem-vinda. E vocês deixaram muitas dicas, dentre elas, é que aquelas pessoas que estão com aquele negócio vermelhinho, sabe, aquilo ali, a pessoa tá sediando, cara. Aí, o que acontece quando isso faz, ó, pá, na cara, assim, ó. Bom, seguinte, destruidor, vem cá. Você precisa tomar conta aqui, tá? Toma conta aqui, por favor. Fique aqui, porque não temos um segurança. Você é a única segurança que nós temos aqui, então cuida, tá? E vamos lá, galera. Estou pensando em fazer um investimento de propaganda pra cada vez mais tivermos aí uns movimentos bem bacanas na Academia, mais pessoas contratando e melhorar também esses recursos aqui de ferramentas que tá ruim, tá? Tá difícil aqui. A ferramenta de treino não tá bem ruim, não tá bacana, ó. E a galera mandando treino. E é isso. Se o cara cidiar a mulher aqui, ó, é tapa na cara, já tô avisando. Bom, pelo menos nós temos ali um empregado que tá fazendo a limpeza. Não tenho que me incomodar com isso. E vamos ver aqui, primeiramente, anunciante, né? Bom, tem vários lugares aqui pra anunciar, mas eu acho que esse daqui é bacana. Vou anunciar, galera. Bom, eu acho que vai ter muito cliente. E aí eu quero fazer muito dinheiro. Porque fazendo muito dinheiro, aí eu vou ficar rico e sucesso. Outra coisa. Vou comprar um maquinário novo. Vou comprar aqui, ó, a máquina de remo. Bom, né? Temos um novo supínio e novo suporte de halteres, né? Só que eu não sei se eu posso vender aquilo lá. Aí que tá. Nossa, pack deck. Tem que ter um pack deck, pô. Leg também, ó. Leg curl, leg extension. Vou comprar essas coisas aqui, pô. Supina, nível 3. Vou comprar. E vamos lá. Ah, eu pensei que você ia contratar, mas não, né? Bom, vamos aqui, então, colocar a máquina de remo. Máquina de remo, eu vou deixar ele... Cabe aqui? Cabe? Claro que cabe, pô. Aí, ó. Vambora. O que você quer, moça? Você quer um arroz? Vamos fazer aqui um arrozinho. Só um minutinho que você já vai rangar. Aí, ó. O cara ali já mandou o shake. Maravilha. Dá pra ter outro micro-ondas. Custa 600. Nossa, olha o tanto de cliente, galera. Meu amigo serve muito, né? Tá. É o Jamie Hunt careca. Ele quer padrão. Bom treino. Próximo cliente. Você quer padrão. É o Wolf Mosby. Tá. Tá certo. Tem alguém fedendo. Tem muita gente fedendo aqui. Meu Deus do céu. Padrão. Vai lá. Vai treinar. Vai treinar. Que eu preciso passar um desodorante. Né? Você quer o quê? Classe baixa. Bom treino. E eu preciso tirar esse mau cheiro aqui, galera. Quem que tá fedendo aqui, meu parceiro? Tá. Alguém no banheiro, né? Eu lembro que alguém tava fedendo e foi pro banheiro. Acho pro vestiário, né? Tá. Não tô vendo aqui, não, galera. Eu preciso consertar também. É importante. Shakezinho. Shakezinho. Toma. Fica bombadinha. Olha o fedido aí, ó. Pera aí. Pera aí, fião. Toma. Consertar isso aqui. O mecânico é muito caro, né? Eu queria contratar o mecânico. Mas ele é muito caro, galera. E não é nem consertar, na verdade. É só arrumar mesmo. Deixa eu arrumar os equipamentos aqui. Eu acho que o cara da limpeza poderia arrumar também. Porque ao mesmo tempo que você tá limpando, você tá organizando, né? E vamos lá. Eita, priola. Mandou direto. Pera aí que eu vou adicionar aqui, ó. Vou mandar um pack deck aqui. Muito bom. Vou colocar aqui do lado. E aí, entre eles, eu vou colocar aqui o pull down de novo. Aqui, ó. Boa. Aí, aqui, eu preciso consertar. Não era nem só aqui, ó. Aí, aqui. Vamos aqui para a parte de perna. Eu acho que eu vou deixar aqui mesmo, galera. Esse daqui, meu amigo, pega, hein? Esse pega. A parte de trás, a coxa, assim, ó. Nossa senhora. Acaba com quem tá treinando. Mas é bom. Eu acho muito legal. Eu gosto das duas máquinas, né? Mas dá para ver que os dois estão bem antiguinhos mesmo. A qualidade deles é bem antiga. Mal cheiro, meu amigo. Mas o que está acontecendo, família? Que isso, mano? Vem aqui. Nossa senhora. Nossa. Vou colocar um chuveiro. Acho que dá para colocar um chuveiro na academia. Não é possível. Desculpa entrar assim, mas eu preciso tirar esse cheiro de... De... Toma. Vem aqui. Toma. Beleza. É, eu tenho que sempre deixar, galera. Arroz sendo feito aqui. Eu vou comprar outro micro-ondas. Vamos lá. Aí, ó. Pronto. Aí, eu já faço dois rangão. Quem é que pediu primeiro? Não sei. As duas são iguais? Tá, pega esse arrozão. Bonito, né? Bonito o arrozão. Gostei. Já vou deixar fazendo mais dois aqui. E vamos lá. Tá, 75%. O dinheiro entrando na conta. Preciso arrumar aqui, ó. A galera não sabe... É difícil, né? Não sabe respeitar a academia. Não sabe deixar... Eu não sei como consegue deixar desse jeito aqui, ó. Opa! Toma um tapa na cara, rapaz. Que que é isso, seu assediador? Vem aqui, seu... Destruidor. Pega ele, destruidor. E aí, destruidor. Tudo bom? Vou fazer um carinho em você aqui. Carinhozinho no destruidor, né? Que ele tá cuidando da academia, galera. Aê! Esse é o destruidor. Tem comida e água pra você? Fica aí, tranquilo. É assim que a gente cuida do doguinho. Bom, então eu coloquei ali as novas... As novas ferramentas de treino. Vai comigo, destruidor. Vai. Vai, me segue, destruidor. E eu preciso trocar isso aqui, galera. Ó, se eu adicionar no inventário... O que que eu posso fazer? Eu posso vender? O que eu queria vender? Ele é uma estrela, né? Mas eu não vi, assim, nada relacionado à venda. Ó, dá pra rodar, colocar... Será que dá pra destruir? É isso? Ó, vou colocar aqui de volta. A única coisa... Adicionar o inventário mesmo, né? Se tiver uma forma de vender... Me avisem, galera. Ah, você tá fedendo. Tá, eu consegui uma conquista que é bater no primeiro pervertido. É isso que a gente faz aqui, entendeu? Tá, enchemos a máquina. Toma. E toma. O bom que o copo é infinito aqui, né? Então... Fala, meu querido. Tá querendo ficar maromba, hein? Pega um VIP, então. Padrão. Beleza. Ninguém pegou VIP até agora. Tá, quem tá fedendo aqui? Eu vou colocar um bom ar nessa academia. Nossa, minha querida. Mas tava, assim, o cheiro vindo da rua. Eu percebi que temos aqui uma academia. Eu vou ter que eliminar isso aqui, galera. E aí, galera? Desafio de treino? Tá, quero te desafiar para 75 GM. Tá, vou desafiar ele aqui, então. Ó, toma. Vamos lá. 75. Eu e o oponente... Estamos lá. Um. Ih, caramba. Ele tá... Tá 2x5. Calma, eu tenho que ser mais rápido. Esse é eu? Eu sou careca? Agora que eu vi, galera. Não tinha visto o meu personagem ainda. Calma. Eu acho que ele vai ganhar. É, eu perdi. Mas, assim, eu tô bem fraco. Eu postei pouco ainda, né? Eu ainda perdi ainda. Incrível. Tá, vamos lá preparar ali o shake pra galera. Eu acho que eu vou contratar alguém pra ficar aqui, viu? Eu preciso ver se eu tenho nível, na verdade. Deixa eu ver a situação aqui de pessoas sendo contratadas. Vamos ver. Contratar funcionário, ó. Nível 4. Nível 4, esse é outro limpador. Mecânico, salário diário. 1.200. Velocidade 3. Dá pra contratar ele, o mecânico. E o mecânico, ele vai ficar consertando o maquinário pra nós aqui, né? Mas eu quero trocar. Eu quero trocar tudo isso. Padrão. Amanda Luna. Bacana. E é isso. Vamos ver a loja aqui. Que eu quero... Deixa eu só sair aqui, porque, né? Aí, ó. Boa. Tá. Temos aqui o supino. Eu tenho muito supino, ó. Eu tenho... Uma, duas, três. Três supinos, galera. Eu posso manter esses supinos antigos. Colocar os novos. Começar a substituir. Mas ficar atento, né? Nível 4. Boa. Novo item de vestiário. Cabine de ducha. Aí, ó. Preciso disso, galera. Nossa, mas tá... Tá terrível, ó. Toma. É, eu vou tentar comprar alguma coisa relacionada. Ah... Entendeu? Eu preciso disso. Nível 7. Ar-condicionado. É isso também, galera. Tá. Decoração alto-falante. Alto-falante. Eu tenho a TV, mas não tenho alto-falante, né? Armário. Ó, vou comprar. Comprei dois. Um chuveiro ali pros homens e um chuveiro pras mulheres, né? Vamos lá. Colocar aqui. Deixa eu ver. Decoração. Aqui. Vestiário. Boa. Vou deixar aqui do lado por enquanto. E daí eles tomam um banhão e para com isso, né? Aqui, ó. Mais um também. E... Boa. Perfeito. Agora não vai feder mais, né? Por favor. Por gentileza. Sem feder na academia. Ó, o cara tá fedendo ali. Então só foi falar. Mas ele vai tomar um banho, ó. Porque, ó, tá vendo? Ele entrou. Ó lá, ó. Se liga, ó. É isso. O mau cheiro saiu. Ah, de roupa em tudo, meu querido. Que isso. Tá, deixa eu consertar isso aqui. Eu vou contratar, galera. Vou contratar o mecânico. Mecânico. Apesar que eu tô lidando com isso ainda, né? O meu anúncio. Ah lá, galera. O meu anúncio é a academia do GD. Ó, come to. Come to. Come to a academia do GD. É isso aí. Venho para a academia do GD. E é sobre isso. E ter o academia crescendo. E eu ficando cada vez mais rico. Empresário aqui nesse jogo. Nível 4. E é isso. Eu não tenho muito mais o que fazer. De nível, né? Porque já liberou o que eu queria. VIP! Finalmente! Finalmente um VIPzão. Alguma coisa tá acontecendo. O cara tá sediando. Padrão. Pera aí, galera. Que eu vou dar um tapa no like aqui. É, amigo? Eeeh... Que que é isso, hein? Só um minutinho, moça. Mas que que é isso? Eu tô sendo... Eu tô sendo teleportado, mano. Que isso? Cadê esse assediador? Miserável. Cadê? Ele entrou, né? Não, mas ele vai tomar um tapa na cara, galera. Ele vai tomar um tapa nessa cara dele. Nunca mais ele vai fazer isso. Ser um assediador. Vou deixar fazendo dois arroz aqui. Com o frango. Olha que miserável. Pera aí. Só um minutinho, ó. Vem cá. Toma um tapa na sua cara. Pra você aprender que não tem que assediar as mulheres aqui. Ô, seu pilantra. Caramba, viu? Vou acertar isso aqui. Aí, maravilha. Tá tudo certo. O resto tá tudo certo. Tá uma maravilha. Arrozinho aqui pro nosso amigo. Boa. Destruidor tá me seguindo, né? Vamos ver. Eu tô com 13 mil. Vamos fazer mais investimentos. Vamos lá. Na parte de equipamento. Eu comprei os equipamentos novos. Que não tinham. Tem bicicleta nova também. Esteira nova. É... Pullet. Ah, liberou novas coisas também. Nível 4, né? Eu acho. Ah, não. Nível 5. Que daí vai vir 3 estrelas. Então, vou manter. Eu não vou comprar 2 estrelas. Vou manter assim. Porque daí, quando eu tiver nível pra ter aqui 3 estrelas, eu compro 3 estrelas. Né? Acho que vai ser bem bacana. Chuveiro tá bom. Cabine de troca tá bacana. Né? Azulejos. Isso daqui aumenta a qualidade zero. Quanto? Classe baixa. Seja bem-vinda. E vamos aqui continuar, ó. Extra e piscina. Tá. Cadeira de piscina. Eu não vou comprar isso aqui ainda. Porque eu não tenho nenhuma piscina, né? Eu acho que seria bacana essa parte aqui, ó. De teto. Ou até mesmo recepção, né? Ah, nível 7. Não tem como. Então... Recepção não é do meu nível. Teto. Nível 5. Lado da frente. Nível 8. Piscina. Ah, agora que eu vi... É, eu vou ter que comprar do lado, galera. E o do lado ali, acho que é nível 8. Vestiário masculino. Tá. É sauna. Sauna nível 6. O feminino também vai ser a mesma coisa. Então, assim... Sauna e spa, na verdade, né? Nível 6. Então... Peraí. Toma um tapa na orelha aí pra você parar de ser besta, tá? Caramba. Olha ali. É outro, né, galera? Não é possível isso, mano. Deixa eu pegar o shake pra mulherada aqui. Porque ela aí tá precisando de um shake de desodorante. Peraí que eu vou... Amiga, vem aqui rapidão. Só um shakezinho de desodorante aqui porque... Cadê ele? Cadê esse... Vai lá, galera. Vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Ó. Eu quero olhar no olho dele, ó. Ó. Toma um tapa na cara. Pra você aprender. Caramba, viu? Cara miserável, né? Fica... Simplesmente assediando as mulheres, cara. Que falta de respeito. Bom. Vou fazer o seguinte, galera. Tô com grana. Queria comprar mais equipamentos. Mas eu acho que tá expandindo bem. Né? O dia dura bastante no jogo. Isso eu gostei bastante, sabia? Aqui da academia. Um dia, assim, leva muito tempo pra acabar. Eu gostei bastante disso. Ó. O desodorante não tá durando tanto. Mas eu acho que isso vai acabar com o ar-condicionado, sabia? Deixa eu encher mais ali de whey. Toma. Vou consertar aqui também. Tem uma pessoa ali que quer contratar mais um pouquinho. Quer ficar maromba. Né? Aqui é o seguinte, galera. Aqui só pode... Só pode treinar se você é natural. Você quer ser natural. Aqui a gente não vende o suco, não. Opa, vi pisão. Só foi falar nisso. Tá vendo? Só foi falar em treinar natural. Aí... Né? Aqui a gente só vende o whey. O resto é... Alegria. Tá. Esse daqui tá laranja. Dá pra ver a qualidade dos equipamentos. Ó. Se tiver bem verdinho, é tabão. Tá. Aqui é arroz, né? Vou fazer o seguinte. Vou pegar mais um arroz aqui. Já vou vender pra ela. Já vou deixar outro arroz aqui. Porque é isso que a gente tá fazendo. Arroz. Né? E eu vou já consertar mais algumas coisas aqui pra... Não precisar de um mecânico. Porque eu acho que o mecânico agora é besteira. Na atual condição que eu estou aqui lidando com tudo. Tranquilidade. Pra aqui, ó. Esse daqui já tava praticamente quebrado já. E é isso. Manter uma academia com os equipamentos bons. Eu vou ter o meu cliente querendo cada vez mais treinar aqui. Isso daqui eu vou tirar um pouco daqui, galera. Tá muito perto. Tá. Deixa eu tirar daqui. E colocar do lado. Tá. Eu tenho que colocar de volta o halter ali. Porque não pode isso. Eu tenho o halter. Por que que eu não vou colocar aqui? Aí, ó. Sai daí, ô. Caramba. Dá licença. Tá atrapalhando aqui os negócios. Aí, ó. Beleza. Coloca um pouquinho mais pra trás aqui. Ó. Perfeito, ó. Como que tá aqui? Eu tenho que consertar ainda. Aqui conserta. Maquinária sim, meu. Descartável, né? Deu dois treininhos. Já tá todo quebrado, já. Hã. Tá vendo? Nossa, esse daqui arregaçou, meu. Tudo enferrujado. Mas é isso. Mantendo a qualidade aqui pros nossos clientes. Mantendo a satisfação. Meu Deus, treinou tanto que... Vai lá tomar um banho. Tá vendo que fica um mau cheiro e some? Porque eu já sei que ele vai pro banheiro. Então ele já vai tomar um banho e tal. E é sucesso. Vamos ver aqui. Eu vou pegar um shakezinho pra você. Um arrozinho pra você. E... Vou ter que comprar mais arroz. Importante, galera. Comprar mais arroz. Porque senão vai acabar ali e já era. Bom, vai dar seis horas. Tá? Como que tá a situação isso aqui? Perfeito. Eu vou lá comprar mais arroz. Opa, temos cliente novo aqui. VIP, né? VIP. Nossa, acertei. Maravilha. Nossa, meu camarada. Mas aí você tomou banho pra quê? Vem cá. Toma. Só pra mostrar que a academia é boa. Enquanto isso, eu vou lá comprar então mais arroz, né? Eu acho que o whey não vai ser necessário. Porque eu comprei uma caixa antes. Então... Tá bem tranquilo. Água. Eu vou comprar bastante água. Não sei como tá a situação. Né? Vou comprar arroz. O arroz eu não sei se dá pra comprar. O pacotão, sabe? Pacote de arroz. Mas acho que não, galera. Será? Não, aquele ali é proteína. Barrente de proteína. Vou comprar aqui mesmo, vai. Vou comprar um monte aqui, ó. Vou comprar tudo. Na verdade, é três? Custa só três, pô. Pronto. Maravilha. Vou comprar toda essa água também. Poderia comprar caixa? Poderia. Mas eu quero comprar sim, ó. Quanto que é mesmo a caixa de whey? Não sei. Eu comprei. Comprei porque a galera quer ficar como? Proteinada. Quer ficar pronta pra fazer um treino. Recuperar as suas fibras musculares. E sair daqui como? Mostrando que veio pra treinar. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra consertar. Não. Tá tranquilo. Óbvio, né? Devia ter como dar um tapa na cara também de quem faz isso aqui, viu? Não só nos assediadores. Caramba, viu, meu? Pronto. Aqui tá tudo supimpa. Usaram bastante isso aqui, durou, né? Apesar que eu acho que eu devo ter arrumado. Consertar tudo. Tranquilo. A galera ali quer muito tomar um shake. Conserta aqui, conserta aqui. E é isso. O bom é que isso aqui não precisa nem consertar. Eu acho que eu vou comprar outro desse. Colocar mais um tapetinho ali pra galera. Olha lá. Nossa, muito cliente, galera. Muito cliente. Assim, tô feliz porque... Olha isso, VIP. Galera, comprando VIP. Eu tô com 20 mil. Comecei, fiz muito investimento. Olha o tanto de gente comprando VIP. Que coisa boa. O que mais? VIP, vai. VIPzinho. Boa. Bom treino. Aproveita bastante. Por quê? Eu vou tentar melhorar ainda mais. Anunciante. Vamos ver. Nível 4. Quase nível 5, galera. Vamos lá. Loja. Nessa questão de loja. Eu vou pintar uma parede. Comprei aqui. Eu quero ver como que é pintar uma parede. Aqui já tá... Eu vou pintar essas paredes aqui. Vamos ver. Apesar que isso aqui vai sair, né? Desperdício. Não, não. Eu vou pintar aqui, galera. Ó. Agora tá ficando como? Dá pra pintar o teto também? Não. O teto dá pra mudar depois. Imagina você tá treinando. Do nada o cara vem com um rolo de tinta assim na sua cara e passa assim. Aí, ó. Coisa boa. Nem parece que acaba. Bonito, galera. Muito bonito. Estiloso, né? Ó. Nossa. Olha a vibe agora dessa academia. Mas eu vou pintar tudo de preto também, né? Eu vou aproveitar aqui, ó. Só pra tirar essa tinta antiga. Aproveitar que já tá na minha mão mesmo. Ali, ó. Boa. Não quero deixar tudo, porque senão, né? Vai ficar muito escuro a academia. Não temos muita iluminação. Mas eu acho que já deu uma vibe muito bonita aqui pra academia. Acho que já ficou bem bacana, né? E aí deu pra prender um pouquinho também. O que mais nós temos aqui? Alto-falante, galera. Vou comprar dois alto-falantes. Que eu quero ver como que vai ser a questão desse alto-falante. Ele fica em cima? Acho que sim, né? Ó. Um aqui e outro. Apesar que isso daqui, na verdade, não é pra ficar na TV assim, né? É pra ficar espalhado por aí e tal. Mas eu vou colocar mais. Vamos ver. Um. Dois. Vou comprar mais três. O que que eu faço, ó? Decoração. Aí aqui, ó. A galera escuta. Escuta aqui um pouquinho. Se eu deixar de lado assim, vai ficar parecendo um ar-condicionado. Vou deixar assim mesmo. Um aqui. Aí outro aqui. E outro aqui também. Boa. Eu acho que dá pra pintar aqui também, hein? Eu preciso ver isso aí. Porque eu não sei muito bem uma cor de restaurante. Mas eu acho que dá pra pintar assim. Quer ver, ó? Vamos selecionar. Ah, dá pra pintar, galera. Tá vendo? Talvez um fundo preto e aqui vermelho, talvez. Pra dar fome. Não sei. Eu vou comprar mais uma cor ali. Primeiramente, eu vou ajudar o meu parceiro aqui pra ele sair cheiroso, né? Ele tá treinado, tá maromba, mas e o cheiro? Aí tem que treinar essa parte também. O que mais aqui, então? Vou comprar. Deixa eu ver as pinturas que nós temos. Eu ia pegar um vermelho. Eu acho que ia ficar bacana, ó. Quer ver? Comprei o vermelho. O bom que é infinito, praticamente, né? Quer ver? Vem aqui, você só seleciona. Ah, não. Tá 100%, então não é infinito, não. Ah, dá mó vibe de... Bacana. Mó vibezona de restaurante mesmo, ó. Ó. O teto ali já tá como bonitão, ó. Ah, gostei, galera. Gostei. Fundo preto e as laterais vermelhas. A pessoa vem aqui e já sente fome, ó. Ela quer fome do quê? De whey e de comer um frangão com arroz. Ficou bonito. Gostei. Vitamins bar. Bacana. Nossa, amiguinha. Chega aí. Pera aí. Aí, ó. Boa. As gêmeas. E agora aqui, né? Tem que arrumar. Eu quero saber se o mecânico, ele arruma isso. Mas eu acho que deve arrumar, galera. Se vocês souberem, comenta, tá? Pode deixar nos comentários se o mecânico ajuda nessa parte de ajustar as coisas. Além de consertar. Isso é óbvio, né? Que ele vai ter que consertar. Mas se ele fizer isso, eu tô pensando. A academia está fechada. Eu pei de nível. E agora eu tenho um novo telhado. Você pode comprar o menu pre-grade da academia no computador. Maravilha. É isso. É isso. Eu pensei que tinha um menu de outra coisa, né? Falei errado. Eu li errado, na verdade. Mas... Mais um nível. Conseguimos upar dois níveis. Então, nível 4 e nível 5. Isso tudo em um dia só. Eu pensei que o nível 5 ia ficar para um próximo episódio. Mas o que vai ficar para o próximo episódio é os nossos upgrades. E hoje foi tapa na cara desses assediadores. E mais alguns investimentos para deixar a academia mais bonita. E é isso, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Agradeço mesmo. O apoio de vocês é fundamental. Deixa o like. Tamo junto. Abraço e... Falou!